Eu sou a Soraya, sou representante dos servidores aposentados no Paraná Previdência. Nós estamos com um grande problema na nossa Previdência. Ela está quase falindo. Todos os governos deveram para a Paraná Previdência. Mas o pior de todos tem sido o governador Beto Richa. Por quê? Porque o governador Beto Richa, em 2015, depois daquela batalha de 29 de abril, ele confiscou parte do dinheiro dessa Previdência e ele colocou nesta Previdência servidores que estavam sendo pagos pelo Tesouro do Estado. E essas pessoas nunca tiveram uma contrapartida dos seus ganhos dentro da Paraná Previdência. E agora, ultimamente, o governo também está colocando os serventuários da Justiça na conta da Paraná Previdência, sem o devido aporte financeiro para suportar essa carga. Com isso, a nossa Previdência deveria ter um fundo de 25 bilhões de reais. E ela está com pouco mais de 6 bilhões de reais. Isso significa que haverá uma solvência desse fundo dentro de dois ou três anos. Que haverá cortes de dinheiro, cortes de financiamento, inclusive cortes de salário, que o governo não vai conseguir pagar o salário dos servidores, tanto os que estão na ativa quanto os que são aposentados. Vamos virar como está sendo o Estado do Rio Grande do Sul ou o Estado do Rio de Janeiro, que o governo tem parcelado parte do pagamento, tanto de aposentados, pensionistas, quanto os trabalhadores da ativa. A única coisa que os servidores podem fazer é se unir numa luta, porque agora não é uma luta contra um partido, não é uma luta política, não é uma luta de um partido ou de outro, de um governo ou de outro. É uma luta pelo seu próprio salário, pelo seu próprio sustento e das suas famílias.